Oi, meus amores! Olha, quero falar uma coisa aqui pra vocês. Minha jarra tá ali enchendo. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Algum tempo atrás, eu tive um problema assim com a minha pressão, né? Pressão arterial. Tudo que eu fazia, não dava certo. Tomava o remédio que a doutora passou, não dava certo. Aí, quando foi um dia, me ensinaram a fazer um remédio, na verdade um suco, um lubrificador, aonde eu teria que colocar couve, pepino e um pedacinho de maçã. Se não tivesse a maçã, não tinha problema. Deixa eu dar uma parada aqui. Pronto, voltei, gente. Eu fui tirar a jarra que eu tinha deixado enchendo, né? E aí, quem me ensinou foi uma enfermeira. E ela disse pra mim, ó, se não tiver a maçã, não tem problema. Mas, quando você tiver a maçã, corta um pedacinho e coloca tudo no liquidificador e bate. Qual é a quantidade de água? Eu vou explicar pra vocês. Então, tá com mais ou menos o quê? Uns quatro meses que eu não faço. Mas, eu lembro que o período que eu mais precisei tomar esse suco foi quando eu tava perto da minha resturação. Eu sentia tudo em mim alterar, entendeu? E aí, no tempo, deixa eu falar pra vocês. No tempo, eu andava sentindo tontura. Eu sentia zumbido no ouvido. O barulho tá grande aqui, gente. Pera lá. Acho que agora vai melhorar. Eu sentia zumbido no ouvido, né? Eu ficava com aquela agoninha. Tá difícil gravar esse vídeo. É porque aqui tem a escola aqui do lado. E aí, esse é o horário do intervalo deles. Tá? Então, não liga pro barulho. Aí, eu comecei a fazer isso. Porque eu sentia tudo isso. Eu sentia tontura. Eu sentia um zumbido no ouvido do meu lado esquerdo, né? Andava com uma lerdeza. Eu sentia que sempre isso acontecia. A água piorava quando eu tava próximo do meu período menstrual, né? E agora eu vou mostrar pra vocês. Já que eu nunca mostrei aqui, eu vou mostrar pra vocês. A quantidade de água é essa aqui. Isso aqui é um copo de extrato de tomate, gente. Olha aqui, ó. É um copo de extrato de tomate. Tá bem aqui, ó. Olha. Essa é a quantidade de água. Aí, a folha. A folha de couve. Dependendo do tamanho da folha do couve. Essa daqui é um pedaço. Porque ela é enorme, tá? Essa folha. Isso aqui é um pedaço. Aí, o que que eu faço? Cortei, lavei. Tá bom, meu esposo? Olha, eu cortei, lavei. Vou mostrar direito pra vocês o tamanho dela. Olha aqui, ó. Ela é bem grandona. Aí, eu tive que tirar só esse pedaço aqui. Porque ela é muito grande. O pepino. Vou mostrar, ó. Com semente. Casca e tudo, olha. Viu? Um pedaço do pepino. Com casca e tudo. Tá? E aí, ó. Com casca e tudo. Olha o tamanho aqui, ó. É como se fosse a medida de dois dedinhos, olha. Viu? Coloca. A maçã. É isso aqui. É um pedacinho de maçã, gente. Olha aqui, ó. É um pedacinho de maçã com casca e tudo. E hoje, eu vou colocar algo que eu não tenho o costume de fazer. Mas, eu tomo o chá dele. Então, eu vou colocar junto. É a folhinha de hortelã. Olha aqui, ó. Uma folhinha. Duas, três folhinhas. Mais umas pequenininhas, tá vendo? Vou colocar junto. Coloco. E eu já tenho o costume muito de tomar. Só que tá com mais ou menos uns quatro meses. Tá mexendo aqui. Porque o Hermes tava mexendo ali. Porque o Hermes, ele quer onde apareceu no meu vídeo. De um jeito ou de outro. Ele quer aparecer no meu vídeo. Ó, tá aqui, ó. Pronto. Olha aqui. Aí, agora eu vou bater aqui. E eu não vou crivar o suco. Eu não crivo. Eu tomo ele do jeito que ele vai sair. Mas, eu deixo ele bater muito bem. Eu vou ver mais ou menos uns minutos. Quanto tempo eu demoro deixando ele bater. É porque vai fazer um barulhão. Então, eu vou ligar aqui. Mas, eu vou já pausar o vídeo, tá? Tá quase. Tá quase. Eu te deixo na peneira, viu? Porque vocês vão tomar sem privado. Vocês vão dar na peneira. Vai mexer aqui, ó. Esse aqui é o copo. Eu coloco esse aqui com água. E esse aqui é o que eu vou tomar. Porque ele tá aqui. Porque ele tá aqui. Deixa eu falar aqui. Gente, não deixa eu gravar meu vídeo. Ele era me mochoso. Ele já mostrou sabão. Ele já veio me falar, bom, me dar política. Entendeu? Bora. Olha, ele tá aqui. Olha aqui. Olha aqui, ó. Quando que eu tomo ele? Eu tomo em jejum. Antes do café. Sendo que eu não tomo café. É, geralmente eu como uma banana. Eu tomo um suco. Eu gosto de pão, tá? Mas eu não posso estar comendo pão todo dia. Porque senão eu fico inchada. Tá bom? Aí, isso é verdade. Isso é o que acontece comigo, tá? Então, eu tomo ele de manhã em jejum. Não dá dor de barriga. Você não passa mal. Não sente enjoo. Não sente nada, gente. Não bota açúcar. Não bota açúcar. E toma ele na hora de dormir. É ótimo. Mas eu digo na hora de dormir. Não é em cima da hora de dormir, não. Você toma, assim, com uma, duas horas antes de dormir. Toma. Vocês vão ver. Ele não é amargo. Muito pelo contrário. Ele tem um sabor muito bom. Muito bom mesmo. Não sei se é por causa da maçã, do pepino, que eu gosto. Sei que tudo que eu coloquei aqui eu gosto. Tudo. Tá? Ó. Tô dando, assim, uma cagadinha aqui, mas tá tudo bem. Viu? Aqui, ó. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa aqui. Aí, depois que eu tomo isso aqui, pronto. Vou fazer minhas coisas, tá? E eu vou dizer... Aí, tu pergunta, né? Que faz xixi toda hora. Porque tem gente que pergunta se faz xixi toda hora. Então, no começo, quando eu comecei a tomar ele, eu percebi eu fazer uma quantidade de xixi maior. Mas, depois, eu já não fazia essa quantidade de xixi. É como se o meu organismo fosse se acostumando com ele. Aí, bora falar sobre a pressão arterial. Gente, a pressão arterial, olha, foi nota 10. Minha pressão, que não voltava a 10 por 6, todo o tempo era 10 por 6, 11 por 7. Quem me acompanha no WhatsApp, que eu sempre gravo meus stories, eu filmava mostrando a minha pressão arterial no medidor de pressão. A gente não fala medidor de pressão, é um outro nomezinho que eles dão. Aí, eu filmava mostrando a minha pressão de manhã. Porque quando minha pressão, ela deu problema, de manhã era que a bicha tava lá em cima. Era 14 por 9, era 13 por 8 por 9. Meu marido tá dizendo que de manhã é o horário do pico da pressão, né? Pois era de manhã que dava aquela alteração horrível. Quando não era de manhã, era no horário de 4 pra 5 horas, que justamente era o horário que eu tava me preparando pra tomar o banho, pra ir pra igreja, né? E aí, minha pressão tava... Eu já tava acostumada a tomar o remédio de pressão antes de ir pra igreja. Porque toda vez eu começava com a dor na nuca, uma lerdeza, aí eu já sabia que era a pressão. Quando eu ia medir a minha pressão arterial, tava lá, ela alta. Aí, quando eu comecei a tomar o suco, né? Esse suco, pronto, passou, graças a Deus. E aí, pra mim, provar que isso realmente tava acontecendo, eu comecei a filmar nos meus stories no WhatsApp, tirar foto e mostrar pra minha seguidora, pra que eu pudesse também ajudar elas. Porque eu sei que o que acontece comigo, não acontece só comigo. Então, sempre eu pude ajudar alguém. E aí, tá com uns quatro meses, mais ou menos, se não tiver com mais, que eu parei, porque eu comecei a trabalhar. E aí, eu fui relaxando, mas a pressão, tudo, todo o tempo, ok. Quando foi mês passado, eu comecei a sentir a alteração no período da minha menstruação novamente, né? E aí, hoje eu tô fazendo. Eu digo, eu vou gravar um vídeo, pra mim, mostrar pra minha seguidora, como que faz esse suco aqui, pra elas verem, pra elas tomarem. E a água, gente, ela pode ser gelada ou não. Eu gosto de fazer com a água gelada. Eu gosto de dar, assim, uma melhora, né? No suco. É ótimo, tá bom? E esse barulho de água, porque meu marido tá bem aqui do lado, lavando a louça pra mim. Gente, aqui é aquela coisa ao vivo, tá entendendo? Meu marido é uma benção. Ainda deu um grito dos meninos da escola. Se não virou, eu vou embora. Aqui, embora pra onde que tu vai, menino? Vai embora pra lugar nenhum, tu vai lavar a louça? É. Olha. Acabou. E tá aqui, ó. Aí, vocês viram que deu um copo desse cheio, mas eu usei, foi só isso aqui de água, ó. Só. Viu? E aí, toma tudo, gente. Vocês tomam tudo. Sem deixar nada, ó. Aqui, ó. Tá bom? E é isso aqui. Isso, gente, é pra saúde de vocês. É pra saúde. E pode ter certeza, faz muito bem. Faz muito bem mesmo, tá? E o período é esse, tá? De manhã. Vai de manhã. Em jejum e faz a noite. Aí, alguém pode perguntar pra mim, Nete. E se eu já tiver tomado café, eu posso tomar? Tomou o café, dá um tempinho. Porque tu acabou de tomar o café, comer um pão, uma torrada, né? Uma bolacha, um biscoito. Dá um tempinho pra poder fazer e tomar, pra não ficar cheio demais, tá? E como eu disse, eu tomo ele sempre em jejum, pela manhã. É ótimo. Quando eu, no começo, assim que eu comecei a trabalhar, eu tomava ele e ia pro serviço. Sem tomar café, sem tomar suco, sem comer a fruta, nem nada. Porque eu tomava ele e já me sentia como se eu tivesse tomado café. E é muito bom. Vocês não vão se arrepender a uma coisa natural e faz um bem, mas faz um bem. É isso aqui que a gente tem que propagar, né? Fazer a propaganda. É algo que faz muito bem pro organismo da gente, tá? Beijo. E até a próxima dica. E desculpa, gente, pelo barulho. Pela, pelas intromissão, né? Até outro vídeo.